O que passa na cabeça dela? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vai explodir! Cabum! Vai ser político. Eu e esse cachorrão. Mil graus. Vai explodir! Não vai ser que eu para o que é. Certo. Temos no cavalo. Fum. 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 É o poder da matemática! O miserável é um gênio! Aculate in the ball! This is weird! Aculate in the ball! Oh my goooood! Fuck it! Fuck it! Aculate in the ball! Aculate in the ball! Aculate in the ball! Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Subiu! O que 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 que? Música 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 Bom, tem duas coisas que resolvem qualquer problema. Pessoas se inscrevendo no... Música 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 Isso é tudo, pessoal.